Se já perdemos a nossa glória E se juntos já jogamos com a glória E me conta agora como é de partir Se ao te conhecer Ver as nuaves santos Comigo Queimei meus amigos Me diz tanto É que não posso ir Se nós Nas travesuras Das noites eternas Já confundimos tanto As nossas pernas Diz com que pernas Eu devo seguir Se por nós No chino Meu valetório Nasço Meu vestido E teu salário Vem lá Pensando eu Descubri Se nos alunos Cheio dos vagãos Meus seios ainda estão Nas túpias de luz E me conta agora como é de sair Não Acho que estás me fazendo de tonta Te dei meus olhos pra tomar desconta Agora conta como é de partir Se na desordem do armário Se na desordem do chino Teu paletório E laço Meu vestido E teu salário Que anda pesado meu Se na desordem do chino Feito dos vagãos Meus seios ainda estão Nas túpias de luz Me explica do que cara E eu vou sair Se na desordem do chino 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 E eu vou sair